Oi, você chacalma, viu? Oi! Eita, rapaz, olha! Olha essa menina! Caliguinha, tá fazendo o que desse pneu, hein? Tocada aí, hein? Olha! Tem cachorro aqui pra dar e vender. O problema é que ninguém quer dar, imagina, vendido, comprado. Ó! Ó! Sai daí, menina! Sai daí, menininha! O que a gente tá fazendo aí de baixo desse... Puts, é o que? Um calango, é um teja, é um tatu, é? Olha pra aí, olha! Olha! Olha pra aí! Negócio é sério, viu? Menino! Tá na toca, é? Sai da toca! Põe aqui, ó! Essa é a cabeção, essa é a galega 1, essa é a boca de cabelo, essa é a pretinha, aquela de laianeguinha, essa é a galega 2. Olha, a galega 2 tá no pneu, viu? Cada um tem o seu canto, né? Rapaz, eita! Olha, vocês deixam de varnecimento. Foi por isso que ninguém quis levar nenhuma de vocês. Vocês são muito varnecidos. Muito amostrado pro meu gosto. Olha! Oi, tá vendo? Socorro! Quem é que vai me ajudar? Só que você tá sério, viu? Não lhe aceitaram vocês no Bolsa Família, aceitaram em canto nenhum. Vocês, ó, estão sendo tudo recusados. CPLF cancelado. O CPLF de vocês foram tudo cancelados. Tгу. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.